Qual você prefere dois reais ou deixar sua namorada dar um abraço no Ronivaldo? É quem é Ronivaldo? Aquele ali. Eu gosto assim, muito cheionas. Eu gosto assim, das bem-deleonas. Eu gosto... Que diabo é isso? Acho melhor não, ele não tem perna. Vai amor, deixa o bom que esse negão não tem perna. Deve ser muito bom. Amor, vamos embora, tá muito estranho isso aí. Não, nada a ver, irmão. Amor, é só um abraço. Amor, quita. Está bom então, vamos quitar. Ronivaldo pode vir com tudo. Que nojo. Você já sabe, né, bebê? Não, nada a ver. Não, nada a ver.